O Paulo odeia que eu filme esses momentos de tensão, porque a última coisa que ele tá pensando em fazer é filmar, ele quer resolver o problema. E ele não gosta, ele fica tenso, ele fica nervoso. Aí só vai pra mim, né? Eu tenho que ficar lá com a camerazinha aqui, correndo o risco de levar um coice, mas eu tô produzindo conteúdo, eu tenho que mostrar tudo, eu tenho que falar a verdade, fez merda, eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar. Teve um dia só que eu falei filmar, que foi a tempestade lá, a primeira tempestade que a gente pegou, lembra? Foi. Naquela perguntou o que eu faço, e a gente tava com o Silvinho, tinha a estrutura toda lá, eu só falei, protege a Tiffany e filma. Foi a única vez que você falou. Mas era só pra filmar, dessa vez realmente ela tava brincando ali de filma, não filma, não filma, mas a gente acabou, realmente errei a manobra ali, enroscamos num cabo, e só que o pessoal percebeu ali, antes da gente chegar e desligar o motor, bastante gente perguntava, mas não entortou, não entortou o hélice, não teve risco de vibrar nada. Enfim, nosso amigo Silvio Rota, que tá aqui no chat, é uma pessoa mais experiente nesse quesito pegar cabo, né? Ele, inclusive, dona Adriana também, já passou por essa experiência de pegar cabo, e o André perguntou aí o que poderia ter acontecido de pior. Entortar, né? Ele entorta, ele pode entortar, né André? Na verdade, assim, o hélice geralmente, o barco geralmente morre, né? Porque o cabo enrola, e aí chega um ponto de segurar o motor, e o motor morre. Dificilmente, nessa situação em que o motor morre em marcha lenta, vai chegar a entortar alguma coisa, os eixos, os pés de galinha, são muito reforçados, eles aguentam esse tipo de tranco. Mas, pode acontecer. Um problema que geralmente acontece maior de entortar é quando você vem em movimento. E acontece, às vezes, mais difícil, mas acontece, temos amigos que sempre estão aqui no chat, que já passaram por isso, inclusive. Rede de pesca, né? É, de pegar rede de pesca, né? E ela pegar nos dois eixos. Nossa, que droga. E aí, os dois eixos se entortam, porque antes de desligar o motor com rotação, ele puxa um contra o outro. Nossa. E nisso que eles se entortam, eles ainda batem no casco em cima. Bate? É, pode correr esse risco, ele bater no casco e furar o casco. Pode acontecer esse risco. Mas, devagar assim, manobrando, né? O nosso amigo Silvio Rota e a Adriana, que se manifestou aí, já fizeram isso algumas vezes, e no deles nunca aconteceu nada. Então, em manobra, em estando devagar, dificilmente vai ter problema. O nosso não chegou nem a desligar o motor, né? Eles perceberam que podia ter pego e eu acabei desligando. Confesso que no primeiro momento a gente estava longe. Na verdade, a BR Maínas lá de Buse, né? Estava falando com o Jacaré, que é o gerente lá. Ele realmente concordou que as poitas são muito avançadas. O que ele falou? Não, continua falando. Em vez das técnicas desenvolver. As poitas são muito avançadas. Ali era para estar preparadas para barcações muito maiores. E como é na frente da rampa e tal, eles até confessaram que o ideal seria trazer um pouco mais para dentro. As poitas, né? Pelo tamanho dos barcos que ali ficam. Mas, enfim. Acabei pegando. Deu para tirar. Deu para soltar. Está tudo isso no vídeo. Saindo dali, a gente passou pelos Moles, que é uma obra parecida com a que vai acontecer lá no Rio Juqueriquere, que já começou, já tem imagem. A gente vai mostrar logo mais como é que está sendo feita essa obra lá. Vai ser legal conseguir acompanhar toda a obra ali. Porque vão fazer os Moles no estilo daqueles que estão mostrados no nosso vídeo de ontem. E aí, quando a gente saiu da barra ali de Búzios, dos Moles ali, a gente pegou um marzinho bem chato, que é um mar típico da região. É um mar normal. Não é um mar... Não é que estava ressacado. Ah, você saiu... Ele é daquele jeito, né? Você saiu num dia ruim. Porque eu sempre falo que a gente não navega em um mar ruim. A gente está no mar a passeio. A gente não está inventando nada. A gente não gosta de ficar mostrando que é explorador dos sete mares, né? Mas, realmente, não foi o caso. A gente precisava sair. É o normal. É o normal do horário. E lá se navega, sim. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.